Senhora, excelentíssima, presidente Eremita Mota, de branco, a dama de branco, Eremita Mota, discurso, na verdade, Eremita, eu ia falar um assunto, mas pelo tempo ia falar outro, parabenizar, assim, as mães, as mulheres na casa, a todos, mas na verdade, excelentíssima, a senhora tem procurado, no longo do tempo, se passar de vítima aqui na casa legislativa e colocar nós vereadores como o diabo, como outra coisa que está ofendendo a senhora, nunca ofendi, vossa excelência, e jamais irei ofender vossa excelência. Eu tenho várias denúncias para fazer contra a vossa excelência, mas é contra o mandato, é contra o caráter de vossa excelência, que vossa excelência não queira usar da minha denúncia, politicamente, para tentar colocar uma coisa contra a outra, que está ofendendo mulher, excelência, eu tenho duas filhas mulheres, adoro as mulheres, e jamais eu vou ofender uma mulher negoações. Aí eu vejo o movimento das mulheres, a vereadora Eremita Mota, excelentíssima, quando a senhora deixou centenas de mulheres, funcionários da casa, com fome, quando a senhora fez a privacidade de cortar o salário, de cortar o plano de carreira, a senhora não ofendeu essas mulheres? A senhora pensou nessas mulheres que têm mães, que têm família, que têm gás, que fizeram compromisso? A senhora pensou nas mulheres da casa legislativa? A senhora pensou nessas mães da casa legislativa? A senhora, senhora excelentíssima Eremita Mota, aí a senhora vem dizer que nós estamos ofendendo, jamais ofenderei vossa excelência, se eu chego aqui nesse microfone algum dia e fizeram com acusação de corrupção, de suborno, que por acaso um dia tenha sido acontecido com vossa excelência, é do mandato, não é contra a pessoa de vossa excelência, se eu chegar aqui e falar Eremita Mota gosta de dinheiro, é do mandato, é a política Eremita Mota, não queira inverter as situações. Presidenta, a senhora traz aqui mulheres, mães de família, que eu respeito, que eu adoro, independente de vale, eu entendo isso, vocês têm que defender o salário de vocês, eu conheço aqui, são vários assessores de Eremita, eu conheço, vocês têm que fazer isso para não ser exonerada, que Eremita é mão de ferro, as de guapopó, e Eremita, a excelentíssima Eremita, não é essa santinha toda, Eremita Mota, que representa as mulheres, demitiu uma mulher grávida, que mulher é essa, quer dizer que ela é boa para vocês, que são funcionários, que votam nela, é mulher grávida, porque ela é funcionária de Fernando, para perseguir Fernando, a mesma demitiu, o senhor que está lá internado, entre a vida e a morte, no hospital Cléristo Andrade, a excelentíssima Eremita, demitiu, isso é perseguição de quem? Da senhora Eremita Mota, ou dos vereadores dessa casa legislativa? Na verdade, eu quero dizer, me perdoe, mas onde é que está o seu coração? Onde é que está a sua alma? Mas aproveitando o meu discurso, eu quero perguntar, excelentíssima e intocável, o orçamento do governo foi aprovado tem 15 dias, com o interesse de vossa excelência, não tenho ainda mandado para o município, eu vou dizer aqui, porque eu não tenho tempo, com o interesse de vossa excelência, não tenho caminhado o orçamento 15 dias aprovado aqui na casa, por unanimidade, a quem interessa a posse, a senhora quer o quê? Algum tipo de vantagem? Mas a senhora precisa explicar, vereadora Eremita, excelentíssima senhora vereadora Eremita, vestida de branco, branco representa a paz, branco representa o amor, mas a senhora vereadora, representa a vingança, a senhora representa o ódio, a senhora representa a destruição, aqui está funcionários que receberam 430 reais, que trabalharam, mulheres, mães de família, que tem o salário abanado, afanado por vossa excelência, bote Deus no seu coração, coloque Deus no seu coração, vereadora, porque o seu coração é de vingança, é de perseguição, de perversidade, o presidente Eremita é o presidente perversa, perversa, perseguindo as mulheres, e cortando o meu microfone, então eu quero agradecer a senhora, e dizer, perversa, perseguidora, obrigada, 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 agora, toda casa construída, sobre a rocha, ela permanecerá, mas a senhora, construiu o seu castelo na areia, e o seu castelo vai cair, excelência, é questão de tempo, muito obrigado.